Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe várias ideias de faça você mesmo com pedaços de madeira e eu usei pedaços de madeira e cola e fiz várias coisas legais e eu quero mostrar pra vocês no vídeo e se vocês já gostaram do que vão aprender, já deixa seu like aqui no vídeo pra mim que assim eu vou entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trago mais conteúdos como esse pra vocês e olha só que lindo esses potes gente, eu fiquei muito encantada pelas coisas que eu fiz e trouxe pra vocês aí lembrando que eu não sou profissional nessa área, eu sou apenas curiosa então eu gosto de meter a mão e fazer mesmo e a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como eu fiz as tampinhas em madeira para esse vasinho de cerâmica então eu posicionei ele de boca pra baixo e marquei e depois de marcar eu recortei usando a minha serra mas se vocês não tiverem alguma serra que possa recortar esse círculo você pode levar para um macineiro perto da sua casa e pedir para ele fazer o recorte pra vocês e depois de recortar o círculo é só lixar, eu vou usar uma lixadeira mas você pode usar uma lixa de mão mesmo pra fazer toda essa parte e depois é só fazer a mesma coisa para todos os círculos que vocês vão precisar para fazer as tampinhas do pote é só fazer o recorte e depois lixar e depois de tudo pronto, olha só como ficou bem certinho os círculos e agora é só colocar por cima do pote claro que essas tampinhas não vão vedar o pote, ela só vai servir mesmo como pote decorativo então você tem que colocar as coisas aqui com a embalagem e apoiar só a tampinha por cima porque eu não sei fazer a parte de vedação, mas eu achei que ficou incrível esse DIY ficou bem legal e dá para fazer uma decoração bem legal na cozinha e esses potes eu comprei na Leroy Merlin, mas vocês podem procurar nessas lojinhas de rua que vocês vão achar muito mais barato e agora eu vou fazer aqui a bandeja então eu comecei a marcar aqui a medida que eu vou precisar para fazer a minha bandeja e depois é só recortar não se preocupe porque todas as medidas eu vou deixar aqui no box de informações desse vídeo e depois de fazer o recorte, a parte fácil também é só lixar e depois que a madeira estava toda lixada, eu peguei uma ripa um pouco mais fina que a madeira e fiz a marcação da lateral para poder fazer o recorte e depois de recortar a primeira lateral, eu aproveitei para ver se a medida estava correta e já aproveitei esse mesmo pedaço e marquei para cortar o segundo pedacinho de madeira para fazer a outra lateral e com as duas laterais recortadas, agora eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa com a parte da frente da bandeja também vou medir, vou marcar e vou fazer o recorte e vou fazer isso dos dois lados e depois de fazer todos os recortes, eu cortei mais dois pedacinhos de 15 cm para fazer a alça da minha bandeja e com todos os pedacinhos de madeira já recortados, essa é a hora de lixar antes de montar a sua bandeja e agora é a hora de montar a bandeja para montar eu não vou usar nem pregos nem parafusos a única coisa que eu vou usar vai ser cola universal então vou passar cola universal em todas as laterais e vou fazer todas as colagens e com todas as partes já coladas eu vou marcar aqui onde eu vou colocar as alças então de forma centralizada eu fiz uma marcação vou passar cola e vou colar e depois eu esperei essa bandeja secar por duas horas mais ou menos antes de deixar ela secando eu verifiquei se as alças estavam realmente bem certinhas e depois de seco gente, ficou assim e agora eu vou dar um acabamento com essa peça aqui então é só posicionar, você pode pregar nesse momento você pode aparafusar mas você também pode passar cola universal se você não quiser usar nem pregos e nem parafusos e é só encaixar aqui e é só fazer isso nos quatro lados e depois da bandeja toda pronta olha só que linda que ela fica você pode usar para levar um lanche na cama você pode usar ela como você quiser o legal também é você fazer um cantinho do café usando essa bandeja e para essa ideia eu acho que eu vou comprar um espelho e vou colar dentro da bandeja que acho que vai ficar muito legal e para essa próxima ideia eu vou fazer um suporte para os meus moedores de sal e pimenta porque eles ficam derramando muito em cima do móvel então aqui eu fiz uma marcação mais ou menos do tamanho que eu quero recortar eu fiz o recorte já aproveitei para marcar todas as madeiras que eu ia precisar marquei depois o fundo medi colocando os dois potinhos também fiz a marcação e recortei e depois de recortar todas as madeiras eu lixei então eu lixei bem lixadinho para ficar com acabamento bem legal e depois de tudo recortado e lixado é a hora de montar lembrando que eu vou montar assim desse jeito porque eu não sei fazer a parte chanfrada isso é uma coisa que eu vou aprender mais para frente por enquanto então já que eu estou amando mexer com madeira eu vou montar assim dessa forma mesmo porque eu acho que para mim serviu quem souber fazer a parte chanfrada pode fazer e ficar à vontade depois gente eu só coloquei uma alçazinha e dei umas marteladas aqui para dar uma segurada na alça e olha só como ficou muito legal eu amei o resultado e agora é só colocar os meus moedores aí dentro e olha só como ficou lindo eu amei e como eu falei com vocês eu só fiz esse suporte para colocar os moedores porque eles tendem a derramar muito em cima do móvel toda vez que eu uso que eu rodo eles para cair a pimenta ou sal essa parte fica toda suja e suja o móvel e para isso não acontecer mais agora eles vão ficar no suporte e esses potes também ficaram incríveis na verdade como eu falei são vazinhos e agora vão ser potes que vão fazer parte da decoração da minha cozinha e sem contar essa bandeja linda como eu mostrei para vocês vocês tem a opção de usar como bandeja mas vocês também podem usar como aparador para aquele cantinho de café da manhã que eu tenho certeza que todo mundo tem um cantinho do café ou gosta dessa parte e essa bandeja foi bem fácil de fazer você não precisou de pregos ou parafusos somente usando cola universal eu colei toda a bandeja eu gostei muito do resultado e quero fazer muito mais coisas usando madeira porque é uma coisa que eu quero colocar na minha casa eu quero fazer decoração na minha casa e tudo que eu for fazendo para minha cozinha ou para qualquer cantinho da minha casa eu quero dividir isso com vocês espero de coração que vocês tenham gostado desse passo que eu trouxe para vocês hoje e se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim isso é muito importante para eu poder avaliar como cada vídeo está sendo bom para vocês e se vocês não forem inscritos no canal se inscreva e ative o sininho para receber notificações toda vez que eu enviar um conteúdo novo muito obrigada por ter assistido até aqui um beijo para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau